E o Johnny Depp pode estar de volta em Piratas do Caribe 6, olha que boa notícia! Todas as indicações apontam que o Johnny pode estar bem perto de ser confirmado como Jack Sparrow no sexto filme da franquia. Mas Harismar, Depp não falou que nunca mais voltaria a interpretar Jack Sparrow? Pois é, mas todos os indícios sinalizam de que ele pode voltar para um novo filme, ou até dois, você vai ver bem durante esse vídeo aqui. E ainda mais, agora que Piratas do Caribe feminino foi cancelado, pelo menos é o que Margot Hobbit, que estava na olhada do filme, afirmou. Então, tem uma chance enorme de o Johnny Depp voltar. Então, olha só, não desgruda desse vídeo, que com certeza você vai gostar muito das informações que nós temos aqui para você. E as incertezas em cima de cancelar o Jack Sparrow de Piratas do Caribe 6 continuam. Agora que a Margot Hobbit já falou que o filme foi cancelado, e com a possível volta de Johnny Depp à Disney, então aumenta os rumores de que Johnny deve estar voltando para viver Piratas do Caribe 6, viver o Capitão Jack Sparrow. Já foram produzidos 5 filmes que renderam bilhões de dólares para a Disney. A gente sabe que a franquia do Jack Sparrow, a Pirata do Caribe, é uma mina de ouro para a Disney. E continua até hoje rendendo altos lucros para o estúdio da Disney todos os anos. E olha só, para render altas informações para você a respeito desse tipo de assunto aqui no nosso canal, você precisa estar inscrito aqui no canal e com o sininho marcado, para você poder receber todo tipo de informações de altíssima qualidade desse mundo cinematográfico. Clica aí, deixa o seu like e se inscreve no canal. Como já sabemos, a franquia Piratas do Caribe com certeza deixou a Disney com alguns bilhões a mais no seu caixa. O Pérola Negra arrecadou 654 milhões de dólares. O segundo filme, O Balô da Morte, estourou a boca do balão e arrecadou mais de 1 bilhão de dólares. Foi o que mais arrecadou em todos os filmes. No fim do mundo, já foi um pouco menos, chegando a marca de 960 milhões de dólares. Recuperando um pouco a bilheteria, o quarto filme ultrapassou 1 bilhão novamente. O Navegando em Águas Misteriosas chegou a marca de 1.46 bilhões de dólares. E o último filme, A Vingança de Salazar, que foi lançado seis anos após o quarto filme, arrecadou 794 milhões de dólares. Que Piratas do Caribe 6 já está confirmado pela Disney? Isso é certo, eles já confirmaram que terá Piratas do Caribe 6. Mas é impossível a gente imaginar outra pessoa fazendo o papel do Jack Sparrow, não é mesmo? Pelo menos eu não vejo outro personagem, outra pessoa, aliás, outro ator, fazendo o papel de Jack Sparrow. Mas acontece aqui em 2020, se você está acompanhando aí o mundo do cinema, A Disney demitiu o Johnny Depp. Quando começou aquela treta entre ele e a ex-esposa Amber Hard, que a esposa acusou ele de violência doméstica e tal. Então, o que a Disney fez? Demitiu. Nem afastou. Já demitiu direto, não esperou passar por um julgamento. E aí a coisa ficou feia. O Johnny ficou cheio de rancor, o rancor tomou conta de Johnny e ele foi bem em fato. Sabe o que ele falou? Ele falou que não volta para a franquia de Piratas do Caribe nem por 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares é grana pra caramba, hein? Pois é, mas não esquece esse valor e a gente vai voltar a falar dele mais na frente no vídeo. Mas, olha só, é complicado, né, quando a gente fala de alguns milhões de dólares, né? Tem aí uma maletinha aí de alguns milhares de notas de dólares, pode mudar essa situação. Já fala aí, você acha que o Johnny, ele vai voltar atrás com um chequinho aí de alguns centenas de milhares de dólares? Um chequinho aí na frente dele, uma maletinha aí com alguns milhares de dólares. Será que ele não volta atrás? Será que um valor acima de 300 milhões, ele não volta atrás? Grava aí essa coisa de 300 milhões pra gente voltar a falar mais tarde. O site australiano Pop Topic soltou informação bem intrigante. Eles falaram que já está em negociação a volta de Johnny, não só a franquia de Piratas do Caribe, como também a volta de Johnny para a Disney. Pelo menos, até o momento, o que se sabe é que Johnny está ouvindo a proposta. Não disse sim e nem disse não. E é importante lembrar que o filme Piratas do Caribe 6 já está confirmado pela Disney há algum tempo. Até aí que iniciou a programação aí junto com a Margot Hobbit. A Margot Hobbit ia ser a personagem feminina e assumiu o papel, mas parece que tudo voltará atrás agora com essa possível volta de Johnny aí à Disney e à Piratas do Caribe. Jerry Bruckheimer, produtor dos outros cinco filmes, ele inclusive já encomendou dois roteiros para escolher qual vai ser gravado. Num dos roteiros tem a Margot Hobbit como principal e o outro não tem ninguém como principal. Ele não indicou quem seria o ator no outro roteiro. Isso deixou indícios que provável seria Johnny Depp. Essa negociação que está tendo para a volta dele e esse roteiro sem o Jack Sparrow e sem o ator para o Jack Sparrow, tudo indica que tem essa possibilidade de Johnny voltar a ser o capitão de Jack Sparrow. Com a alegria de todos os fãs. E para colocar a lenha ainda mais na fogueira, tiveram as informações vazadas de uma fonte de dentro da Disney que diz o seguinte, essa fonte falou o seguinte, a Disney está muito interessada em reparar o relacionamento com Johnny Depp. A empresa entrou em contato com o ator após o processo de difamação contra a Amber Hard e perguntou se ele estaria interessado em retornar para um filme ou dois de Piratas do Caribe. Essa informação esquentou ainda mais a possibilidade da volta de Johnny. E você? Pode concordar que a franquia é uma mina de ouro para a Disney. Arrecada milhões todos os anos. E não tem como imaginar que Jack Sparrow seja interpretado por outra pessoa a não ser Johnny Depp. E o negócio fica ainda mais sério com a oferta da Disney. O site ainda divulgou que a Disney, além de uma oferta de um cachê astronômico, também ofereceu para Johnny uma ajuda a alguma instituição de caridade que o Johnny Depp indicar. Ou seja, além dele voltar, ganhar, ele ainda pode se sair por cima indicando uma instituição de caridade para a Disney ir lá e fazer uma doação. Especula-se que a oferta, somente a oferta, do cachê do Johnny é de mais de 300 milhões de dólares. Você está falando sério? Lembra lá no início quando a gente falou que ele informou que não voltava nem por 300 milhões de dólares? Pois é, a Disney então chegou lá e disse E por mais de 300 milhões, vamos fazer o filme? É pessoal, o certo é que o atual andamento de Pirata do Caribe 6, com o Mago Hobbit como a atriz principal lá do Pirata, segundo ela, está cancelada. Ela mesmo informou isso em uma entrevista que ela deu para a revista Venice Fair. Ela falou o seguinte, Eu fiquei curioso para ver um filme tirado do caribe feminino, mas com outra pegada, claro. Não a história, a mesma história que a gente vem vendo aí, substituindo o Johnny Depp por uma versão feminina. Aí não, aí eu acho que não ficaria legal. Mas diz aí nos comentários, Você ficou curioso de ver um filme feminino no estilo Pirata do Caribe? Eu fiquei, e eu espero que esse filme saia. Então o que a gente percebe é que com certeza a Disney está muito focada em trazer Depp de volta. E até mesmo consertar o erro que ela fez lá em 2020, quando demitiu sumariamente o ator, apenas por especulações da situação lá com o Amber. Além disso, o Johnny, ele pode salvar os cofres daí da produtora, pois a franquia Pirata do Caribe pode trazer ainda alguns bilhões de dólares aí para a Disney. Basta levar em consideração que, às vezes, uma pessoa só pode mudar os rumos de uma empresa sozinho, né? Basta ver a situação aí do James Gunn. James Gunn, ele foi demitido pela Disney há um tempo atrás. Depois a Disney teve que chamar ele de volta para ele, então, consertar algumas situações. E ele conseguiu mudar a Warner com a DC e também a Marvel com os Guardiões da Galáxia. A Disney demitiu ele, viu que errou, trouxe de volta e agora pode acontecer a mesma coisa com o Johnny Depp. É isso que eles estão tentando fazer. As que repararam o erro lá de trás e não querem perder o Johnny de forma nenhuma. Inclusive, olha só, a volta dele pode ser ótima até para a Margot Robert, porque Depp volta, levanta a franquia, traz o hype de volta aí ao Capitão Jack Sparrow, depois a Margot entra com o filme dela. Para arriscar um personagem desconhecido, precisa hypar primeiro um personagem principal. E é isso que está faltando, está fazendo falta no personagem aí de Piratas do Caribe. Pode ser a solução para o filme da Margot também sair. Mas o certo é que tudo está indo para o caminho para Johnny Depp voltar como Capitão Jack Sparrow de Piratas do Caribe 6. É pessoal, o que é que você acha dessa situação toda? Você quer o Johnny Depp de volta? Johnny Depp, Johnny Depp. Você quer o Johnny Depp de volta? Ou você prefere a Margot Robert no papel principal de Piratas do Caribe? Ou prefere o filme dos dois em separado? É o que eu prefiro. Saia então Pirata do Caribe 6, depois a Margot sai com o filme dela. Eu quero muito que o Johnny volte e também, olha só, eu fiquei super curioso pelo filme da Margot. Eu acho que poderia ter os dois filmes. Margot Robert, ela é top demais. Pode sair Piratas do Caribe com o Johnny Depp e depois, quando estiver bem hypado, a Margot entra com o filme da versão pirata dela também. É isso que eu acho e é isso que eu espero que aconteça. Então olha só, toca aqui no like, fica com a gente, que nós temos novidade toda terça e sexta aqui no canal, nesse mundo cinematográfico. Deixa nos comentários o que você quer que a gente traga aqui e se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. Te espero em nosso próximo vídeo com mais novidades nesse mundo cinematográfico. Muito obrigado, um abraço a todos e até nosso próximo vídeo. Tchau!